Sente aí, eu tô num furô muito rústico, né? De madeira, muito bústico mesmo, aqui do mato, né? Como é que chama? De Ngo Kokudani, Oceano dos Macafes, Snow Mocking Park, né? Então, dentro do furô, consegui uma... Então, o cara, eu saí, tá? Eu, eu quero que saí daqui, os dois, porque o cara pediu, eu vou tirar um pouquinho, porque você tem três, né? Então, eu saí aqui fora, os macafes, né? Mas eu não vou sair, porque eu já fiz essa filmagem. Vamos lá fora, porque eu não aguento mais de frio. Vamos lá fora, vamos lá fora, vamos lá fora. Vamos lá fora, vamos lá fora, vamos lá fora, vamos lá fora. Eu odeio demais na noite sem dormir, né? Tá chegando, tô muito cansado, né? Vamos lá fora, vamos lá fora. Aqui, ó. Bem gostoso. Uh! Isso aí, ó. Aparecer quando eu viajar pra rogar ainda, eu pedi tudo pra baixo, né? Isso aí, ó. Isso aí, ó. Isso aí embaixo, tipo, né? Um pouco, tá? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Uuuuuh! É! Hum! Hum! Hum!